Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel da MW Informática falando aqui, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing de dois mouses que vão estar disponíveis à venda no site da MW Informática e também na loja, beleza? A gente vai então ver esses carinhas aí, que são da marca PlugX ou Fale como quiser, estão aqui os modelos X8 e X9 respectivamente, beleza galera? Então vamos ver aqui, esses dois modelos aqui possuem as mesmas especificações técnicas e o que realmente muda de um para o outro é o modelo ergonômico ali, o design deles mesmo para a gente estar pegando na mão, Ok? São dois mouses aí com fio e USB e vamos ver aí como é que são esses carinhas aí realmente para a gente jogar e como é que fica a pegada, né? Certo galera, para estar cortando aí um pouquinho do tempo e estar adiantando para vocês aí, eu já tirei da caixa, tá? Então na verdade nem foi um unboxing, um unboxing eu ocultei para vocês, né? Mas enfim, era só tirar aí de dentro mesmo, não tem nada demais na caixa e sim vamos ao que interessa que é o item ali dentro, beleza? Então estamos aqui com o modelo X8 e o modelo X9, ok? O modelo X8 aqui, ele é mais discreto, vamos dizer, ele tem um design mais tech, vamos dizer, né? Mais tech aqui com umas ranhuras aqui, umas divisas que parecem um encaixe assim de um negócio meio tecnológico mesmo, meio futurista aqui o esquema. Tem até uma textura lateral aqui que é bem bacana, já é mais emborrachado, todo ele tem uma textura mais emborrachada. Aqui o screw, ó, vocês podem ver que tem a parte branquinha aqui, translúcida e a parte emborrachada, ok? Aqui o botão de DPI, esse mouse aqui, os dois modelos possuem o DPI de 1200, 2400 e 3200 de DPI, beleza galera? E vocês podem ver aí também, notar aí no físico aí deles, né? Que vai ter um ledzinho acendendo aqui, né? Ó, vamos passar aqui pro modelo X9 pra dar uma olhadinha melhor. Ele já tem um design mais ergonômico na questão de estar encaixando melhor os dedos aqui e a mão com o todo, tá? Ó, ele é até, ele é mais curto que o modelo X8, ele é mais curto, porém ele é um pouco mais largo. Ele tem um desenho pra encaixar aqui o dedão, ó, e pegar os dois botões. Os botões laterais aqui são mais, são mais saltados, ó. Não sei se vocês vão conseguir reparar, mas os botões aqui eles são mais saltadinhos. O que facilita tá, tá mexendo neles aí, tá? Até ficar um pequeno detalhe que às vezes quando a gente quer clicar no botão da frente aqui, como esse aqui tá mais saltadinho, ele até às vezes pode acabar a gente clicando junto de trás, tá? E já nesses aqui eles são mais, no modelo X8 eles são mais, mais repartidos ali, fica até mais, até melhor. Ok? Então temos aqui o botão do meio pra regulagem do DPI, né? O modelo X9 como no X8. E o screw aqui também, ó, ele fica um vácuo aqui, né? Um vão, que dá um design diferenciado também, beleza? Ó, vamos ver aqui embaixo, ó. Certo, galera? X9 Gaming. Oh yeah! E vamos ligar então esses caras aí no USB. Vamos ver como é que fica eles com um ledzinho ligado. Cabo de nylon de ótima qualidade. E até um filtro aqui, ó. Bem bacana realmente, galera. Vamos tirar aqui o negocinho de amarrava saquinho de pão. Vamos aqui, ó. Vamos tirar o saquinho de pão. Vamos abrir o saquinho de pão aqui. Ó, tirou. E vamos botar no USB ali pra ver os piscantes aqui. Não vamos quebrar. E aí, galera? Saca só. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Bonitos, né? Bem bacana realmente. São... São muito bonitos os mouses aí. Os LEDs variando as cores. Isso aí, galera. Show de bola, né? Então tá aí os mouses da PlugX disponíveis no site da MW Informática e na loja também. Tranquilo? Sérgio, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Ajuda muito o canal. Pra você que tá assistindo e não é inscrito ainda, que tá esperando, cara. Inscreve-se aí no canal. Ajuda o canal a estar crescendo. E você vai ficar conferindo então os novos vídeos que a gente vai estar fazendo aqui. E os novos testes de PC Gamers barato aí que a gente faz no canal também. Enfim, você vai ficar por dentro de tudo isso aí, ok? Um grande abraço pra vocês, galera. Até o próximo vídeo e valeu!